Boa tarde galera do youtube, eu vim aqui na casa da minha mãe, eu plantei esses pés de hortelã sabe, já nasceu, já está crescendo né, tem mais um pouco ali também e agora eu vou, aqui é maiva santa também, maiva santa e ali vou mostrar as outras ervas de fazer chá aqui a vocês, pronto eu já vim pra cá ó, isso aqui é gegibre né, tem cidreira né, eu plantei uns caule, coloquei dentro d'água essa cidreira, enraizou e agora estou plantando aqui ó, e pegou todas essas cidreira, quer dizer que ali tem hortelã, tem maiva santa, aqui tem cidreira, não sei se vocês observaram nesses potinhos aqui ó, isso aqui é caju, eu plantei uma castanha e nasceu, está nascendo esses pés de caju né, um presente que o Eita compadre mandou para mim lá da cidade de solidão, bastante castanha, eu nasci um bocado e o resto eu vou plantar ó, já tem esse pezinho aqui nascendo de caju, tem outros brotando aqui também, aqui também tem, mas não sei se tem outros brotando aqui ó, aí tem esses que não nasceram ainda, mas já está brotando né, tem uma cidreira aí né, vou lá mostrar agora os pés de capo santo que eu, que é em outro lugar que eu, que eu plantei e agora, aqui é cidreira né, e agora eu vou mostrar, pronto aqui é capim santa, esse capim aqui que eu plantei né, está pegando sim, plantei aqui nesse balde, estava seca agora pegou, aqui também tem ó, os pés de capim santo, mas lá na frente está ali, se você observar ali ó, deixa eu mostrar ali ó, tem mais hortelã, que não muda a casa da minha mãe, e vou a partir desse momento, vou parar de tomar mais café e tomar mais chá né, mais saudável né, então tem aqui ó, capim santo, mostrei lá, gegibre, cidreira né, tem uma hortelã e o capim santo está aqui, e outro depois eu faço outros vídeos, plantando outro tipo de planta pra gente fazer chá, esse é um pequeno vídeo né, só pra dizer que você pode plantar em sua casa, em seu muro, eu planto no primeiro andar também né, e aí tá aí ó, capim santo, tem a cidreira lá embaixo, hortelã né, e todo mundo pode plantar, eu vou fazer outro canal, vou fazer só sobre planta, muito obrigado, dá um like lá viu, e até o próximo vídeo, tchau, um abraço poita cumpadre. tchau, 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 tchau. tchau, tchau.